E essa não é uma questão restrita apenas a esses seis parlamentares. Vários vereadores vivem essa indefinição, isso provocada pela mudança na regra eleitoral, não vai ter mais aí as coligações proporcionais. E outra vereadora que vive essa dificuldade é Terezinha Medeiros. Ela é filiada ao PSL, mas enfrenta dificuldades no partido e conversa agora também com outras legendas, como o PSDB, que é o partido do prefeito Firmino Filho, e também o Progressistas. Nós conversamos com a parlamentar que vive também esse processo de indefinição. Vamos ouvir. Quanto à questão do meu futuro partidário, político, nós estamos conversando com todos os partidos, Progressistas, PSDB, PDT, dentre outros. E o PSL também há possibilidade enorme de continuar. Até porque eu e o vereador Luiz André, nós temos uma história, uma longa caminhada. E quem sabe, a partir do próximo ano, onde todos hoje conversam, mas a partir do próximo ano, todos irão tomar uma decisão. E o detalhe, Joelse Elivaldo, é que um dos pontos colocados por esses seis vereadores do Patriotas para seguirem para o PSL, seria a saída de Terezinha Medeiros. Eles não aceitam se filiarem ao partido e formarem uma chapa com a vereadora. Então, isso aí é um dos pontos de discussão entre os seis vereadores e o presidente do PSL, Luiz André. Mas o que a gente apura nos bastidores é que a conversa de Terezinha Medeiros com Progressistas já estão bem adiantadas. Joelse. Está aí. Estão adiantadas as conversas. Elivaldo Barbosa, o Elivaldo fez até um comentário aqui, Lídia, queria que você soubesse. Terezinha Medeiros está entre as suplentes que mais têm chamado a atenção dos partidos, é isso? É verdade. É uma suplente muito valorizada. Está no exercício do mandato, mas a partir de março volta à condição de suplente, é filiado ao PSL. Lá encontrou até um certo desconforto quando o PSL estava sem caminho de volta em relação à candidatura própria. Ela é contra, ela defende uma aliança com o prefeito Firmino Filho já no primeiro turno, não quer saber de história de candidatura própria no partido, por isso que ameaçou até deixar a sigla. Mas ela tem sido bastante cortejada por diversas agremiações políticas já para a filiação para as eleições do próximo ano em Terezinha. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Lídia, eu quero agradecer a você. Lídia Brito, direto do cidadeverde.com. Acesse o cidadeverde.com e veja toda a cobertura de Lídia Brito aqui no nosso Jornal do Piauí e no Grupo Cidade Verde.